Sou eu que lavo aquelas trouxas de roupa, sou eu que lavo a louça, ainda tem o Luciano que só sabe ficar demorando no banho. Ele podia parar de falar nisso. O prefeito falou que já já coloca água, não tá nada. Mas eu que não vou encher mais. A gente vai ficar sem água. A gente vai ficar sem água.